As pessoas utilizam, ou seja, faz parte da vida delas, mas se de facto conseguir explicar o benefício, a utilidade e as ferramentas que estão ao nosso dispor nos dias de hoje, acho que a maior parte das pessoas não tem ideia do potencial que o marketing digital tem. Ou seja, é um bocadinho, se calhar, como um Excel há uns tempos, não é? Nós utilizamos, sei lá, 5 ou 10% das potencialidades do Excel, que dá para aquilo que precisamos. Mas o marketing digital tem tantas ferramentas ao nosso dispor para fazer mil e uma coisas, que eu próprio estou em constante aprendizagem e nós estamos em constante aprendizagem, que é um bocadinho uma evolução. Mas acredito que a maior parte das pessoas não saiba as potencialidades que estão ao nosso dispor.